Beleza galera, boa tarde Quer voltar também? Oi Quer voltar também? Sim, sim Boa tarde, meu nome é Lucas, você é o dia de vocês Eu estou no final de três voltas Não pode me ultrapassar em momento nenhum Primeira volta bem na manha, bem tranquila Segunda e terceira volta, ele dá um pouco mais de verdade pra vocês A hora que forem entrar na pista, fechada inteira, fechada Dentro do pit lane, velocidade baixa, ok? Vocês podem escolher a moto que vocês quiserem O que sobrar fica pra mim Tá bom Essa aqui, aí tem que esperar a próxima rodada, aí eu saio eu com uma linha dessa Ah, tá, então dá pra dirigir a 15 agora Eu vou dirigir a V4 Dá pra ir com a CBR lá? Tá, tá Vamos de novo, gurizada E agora vamos de Monster Ducati Monster, eu acho que essa aqui, eu não sei quantas cilindradas ela é Eu não sei qual é a monstra, mas eu acho que é a 800 Ainda bem que eu tenho amigos que tem Ducati, senão eu jamais saberia ligar Vamos ver É, aqui ó Quer ver? Vamos deixar no neutro, né? Aí, vamos ver se ficou no neutro mesmo Ficou? Beleza E vamos pra mais uma então Isso aí Isso aí Piseira fechada e bora pra mais uma volta em Interlagos 3 na verdade Essa aqui eu acho que tem uma pedaleira um pouquinho mais baixa Um pouquinho mais alta, quer dizer Aqui sim, agora sim ela, essa Monster ela tá com Com o Rosso 4 Cors Ducati tem um negócio estranho Que ela é uma moto meio áspera Se tu sobe uma marcha antes da Antes do que o motor pede Ela se bate, ela se apaga Dá umas cabeçadas É uma loucura Mas é isso Nada importa Estamos em Interlagos No Autódromo Internacional de Interlagos E eu vou, óbvio, comprar essa foto Mesmo que ela custa uns 200 reais Hehehe Cara, essa Ducati É uma bicicleta, velho Meu Deus Vou dar uma ajustada aqui Ó Aí vem o homem O Gabriel Matz O Gabiru Eita nóis Ai, que delícia A Ducati tem A Ducati tem A Ducati tem A Ducati tem kick shifter Só up Cara, é muito louco Olha, olha Meu Que legal o torque dessa Ducati, velho Acorado Comenta Porque A Ducati tem Ducati tem Tudo bem E aí E aí Quando A Ducati tem e a cara do cartizinha muito legal é uma moto leve curtinha velho e tu espeta o negócio vem é só o que me assusta um pouco dela é muito em baixa porque ela dá umas cabeçada e a cara do cartizinha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, é moto levinha essa Ducati, é até estranho, tu dá a punha e o negócio empurra e ela fica leve. Ih, deu um enrosco, deu um enrosco, bandeira amarela. Ih, rapaz. Cara, o negócio empurra valendo, velho. Bem legal essa Ducati, cara. Olha, que pouco ouço. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, muito a fudê, meu. Muito a fudê. Paulo Leandro Melo também. É, é na outra. Que coisa sensacional, velho. Ah, do caralho. Tem como não gostar dessa moto, velho. Porra, do caralho, velho. Do caralho. Ah, que moto a fudê, velho. Embaixo o negócio... Ela fica... Tu sente molinha, né? Oh, ficou bom, viu, galera. Ah, do caralho, meu. Oh, meu. Muito a fudê do Kátio, meu. Quê? Muito a fudê do Kátio, meu. E aí, nossa. Uhul. Ah, beleza. Deixa eu só tirar o meu colete. É isso aí, gurizada.